A palavra é o deputado Rogério Corrêa. Deputado Presidente Ivair Nogueira, eu pedi uma questão de ordem para parabenizar o governador Fernando Pimentel pela apresentação dos projetos que foram aqui lidos, que iniciarão uma tramitação na Assembleia Legislativa. Primeiro eu gostaria de fazer um registro. Ele está alterando a Lei Delegada nº 179. Sabia, Neida? Está alterando a Lei Delegada 179. Isso significa que o governo passado, Aécio Neves e o professor Anastasia, fizeram pelo menos 179 leis delegadas. Aquelas que não foram aqui discutidas. Que nós nem sabemos o custo orçamentário e que a Assembleia não teve nem chance de saber hora alguma e sequer foi comunicada do recurso financeiro que essas 179 leis, no mínimo, que foram feitas pelo governo de forma autoritária. Aliás, lá em Barbacena, o Toninho Andrada, nosso também querido deputado, que foi aqui no Tribunal de Contas, fez uma lei lá em Barbacena e durou quase um ano de lei delegada. Não precisou da Câmara Municipal, não. Foi? Delega, delega, faz lei. Aqui, 179. Essa é a lei que nós estamos alterando. 179 leis delegadas. E eu vejo eles aqui falarem democracia, respeito ao Parlamento, que não veio ainda o impacto financeiro. As comissões terão toda a chance de ter o impacto financeiro. Como não tiveram, em repito, pelo menos 179 leis delegadas. Sabe que tem uma lei delegada, Neida, que diz o seguinte, quem passa naquele concurso da Fundação Getúlio Vargas, ele passa, aliás, no vestibular. Depois que acaba quatro anos, ele já é efetivado. No dia 30 de dezembro, você não se abriu Minas Gerais, você vai ver que 36 novos servidores públicos foram nomeados pelo governador, o que a gente chama de Anasta Boys, que são chamados dentro do serviço público, que são EPTGs com salário alto, que tiveram aumento de 192%, que na mensagem aí, o Pimentel está tirando. Aumento de quase 100%, 92%. Então, eles vão criando, na Fundação João Pinheiro, me desculpe, esses cargos, de ano em ano, você tem esses servidores que aparecem, 36, 40, que foram criados em lei delegada. Vamos ter que revogar essa lei delegada. Então, essa é de número 179, para dizer o respeito à democracia que tinha aqui no passado. O que o Fernando Pimentel está fazendo é enviar projeto de lei para ser discutido aqui. Dois, eu queria fazer a defesa. E a manutenção de custos é a mesma, porque ele está cortando outros. O escritório do governador passear no Rio de Janeiro, quando quiser ir lá, não vai ter mais nem o de São Paulo. O escritório estratégico, cheio de tucanos estratégicos, também não terá mais. Acabou o choque de gestão. Agora, terão duas secretarias importantes, que secretaria para pobres. Aí, o PSDB não gosta. Uma para os negros, políticas públicas, para negros, mulheres, índios, quilombolas, homossexuais. Políticas públicas, para os mais despossuídos. E a outra, para a agricultura familiar, porque aqui só se viu política para latifúndio, empresas agrícolas. Agora, nós teremos um para os agricultores, pequenos produtores, assentados de reforma agrária. Acabou o choque de gestão. Vai entrar o governo democrático popular. Ele tem que fazer adaptações, por mais que os tucanos fiquem nervosos, não gostem. Minas derrotou Aécio. Acabou o choque de gestão. Inicia-se, Minas, outro governo, outra realidade, outras propostas. Deputado presidente, está correto, Ivain Nogueira. A democracia, sim. A oposição chia, como vai chiar ali, faz mimimi, grita, provoca, fica nervosa. E nós vamos governar, respeitando a oposição, com projetos de lei, e não delegações infindáveis de leis que jamais passaram pelo parlamento mineiro. Respeitando a oposição, tem aqui projeto de lei para ser criticado, emendado, melhorado. Enfim, é o papel do parlamento. Obrigado.